Eu sou o Renato Morgado, tenho 35 anos, formado em gestão ambiental e trabalho aqui no Imaflora, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. A minha função está relacionada a analisar o que os governos fazem, a pensar como eles poderiam melhorar essas políticas, mobilizar a sociedade e conversar com o governo, para que as políticas florestais, agrícolas e as políticas climáticas possam avançar, elas possam melhorar, gerando o que a gente espera delas, conservação ambiental e benefícios socioeconômicos. O curso de Gestão Ambiental da ESALC proporciona essa visão integrada das questões ambientais, porque durante o curso nós temos disciplinas da área de ecologia, da área de ciências sociais, da área de administração. E esse conjunto de disciplinas é fundamental para a atuação profissional em gestão ambiental. Legenda Adriana Zanotto